Começando com aquela intrusinha boa, né? E é incrível, seja bem-vindos a mais vídeo. Eu sou o Criative e sou o canal do Criative Game. Ai, ai, né? Olha isto. Meus amigos. Vou até ficar no Eficar aqui. Meu jogo atualizou. Nem sei qual é, olha. Os Bob continuaram, mas vocês viram, né? Teve tipo um re-upgrade no jogo. Pelo menos aqui no menu. Aqui, botando os pt está diferente, inventário e... Opa! Olha, mano. Calma. Você já vem aqui, está totalmente diferente, mais bonito, mais legal. Aí, existem os caras mais legais também ainda. Porque, tipo, ó... Você vem nos... Legal, os Dungeons, né? Os zumbis. Aí chegaram algum tal tipo de zumbis. Chegou essa esquina nova. E o Bear chegaram essa. E aí, além, chegou o Red Nose. Bear Red Nose. Aí, se vocês perguntam... Criative, o Criative vai ser a Droga. Eu sei o quão raro esse Bear é. Ele nunca mais vai aparecer no Bear 2 nem no Bear Alpha. Ele só apareceu uma vez no Bear Alpha. Foi, tipo, um dia. E realmente é muito caro. Tá durando já mais de uma semana. Esse Bear aqui. Não sei se vai durar, tipo, um mês. Se for isso, eu consigo comprar ele com certeza. Mas, por agora, não sei. Eu tô esperando. Na semana que vem, se ele não sair, tipo, quando atualizar o novo Bob. Mano, eu vou tentar comprar ele. Ele é muito raro e é mítico, né? 5 mil, mas é difícil. Aí chegaram aqui os Quefetis. Não, muito bonito. Por sinal, tem uns que eu achei bem legal mesmo. Esse daqui do... Cheeks. Me fale, por favor. Que droga é essa? Que isso aí, doido? Cheeks. Pix. Ó, beleza. É que chegaram umas coisas que só eram exclusivos do Bear Alpha. Foguinhos. É como se fosse um brinquedinho que você usa durante a partida. Aí tem, né? Eu já comprei a Blocks Cola, a pizza. Muito legal. Aí é como se fosse, tipo, uma coisa que você fica segurando. Que, às vezes, a Blocks Cola você toma. Aí tem o, tipo, o efeito sonoro, né? De você tomando a pizza, você comendo ela. Aí o cara grita, pizza! Parece até o Tex. Aí tem esses daqui, o resto eu não sei. Mas, tipo, você come. Aí você, sei lá, tira, né? Esse daqui da guitarra, você fica tocando. A minha amiga e meu aí, ela pegou. E eu quero pegar esse mito, parece legal. Parece um mel. Só que não é. É uma poção do monstro esmaga dançando. Eu já não entendi mais nada. Eu gosto de alizona, realmente. Tá muito bom. Além de que chega um novo mapa, né? Agora o inventário já vai estar muito melhor. Olha isso. Olha, é meus amigos. Olha isso, mano. Me apaixonei com esse daqui. Muito mais bonito que o outro. E agora, ó, o efeito lá. Tá escrito como se fosse um tipo de metal. Aí fica lá a cor da raridade. Claro, você tem que entender muito mais, muito mesmo do jogo pra saber toda a raridade. Eu entendo. Mas, por favor, olha. Vamos ver. E amarelo? É promo code? Tipo, o amarelo é só raridade promo code? Ou não? Não sei, eu não sei. Aí ficou que... Ficou bem legal esse iconezinho ali do Berna. Olha o que é interessante. Então, eu tô pra comprar o Zobby. Como vocês podem ver, sei lá, aqui. Eu comprei o Tobi. Ainda vou testar pra vocês. Eu queria muito. Vocês não têm ideia. Eu vou até equipar o bicho aqui. É. É porque... Meu Deus. Eu quero muito esse Tobi. Não, não, não. Tô brincando. Se eu virar a Berna aqui, eu vou... Vou testar o Veresquale. Mas não tem pão que eu não viro. O Zleder. Qual que eu vou? Não, vou testar o Veresquale. Depois eu vou do Zleder. Então, é tipo isso que chegou nessa nova atualização. Eu achei muito legal. Chegou umas duas novas roupinhas aqui. Roupinhas. O que é interessante é que eu já não vou comprar elas do meu vídeo. Olha esse Berna aqui de pelúcia. É uma loja oficial que você pode comprar pelúcia do Berna. O Zleder chegou nesse ponto. E o Rios Seeds? É um bosta. Não faz nada. Tirando que o jogo tá cada vez mais morrendo. Que ele tá balizando e tá ficando melhor ainda. Se vocês forem agora, o quanto de pessoas ativas elas estão... Estão 190. Só 190. Isso é muito pouco pro Roblox. Pro Roblox isso é nada. Tipo, se morrer 190 pessoas e nunca mais entrar nas suas contas, O Roblox tá, tipo, se cagando. Porque, sério, bilhões de contas já tem aqui no jogo. Não tô zoando. É porque, eu sei, existe só 7 bilhões e meio vezes. Nossa, eu sou burro. Ô, cara! Caramba! Aí, existe só 7 bilhões. Só que as pessoas podem criar mais contas. Tanto contas antigas, que são as contas iniciais depois, desde as definitivas. Quanto contas que elas só criam aleatoriamente pra alguma coisa. Ou contas que elas nunca mais vão usar. Ou contas de teste. Por exemplo, isso. Antes dessa daqui, a minha principal agora, Eu tinha umas 3 contas. Eu tinha uma principal, que foi uma primeira, né? Que eu joguei com minha amiga. Primeira vez que eu jogo Roblox. Fiquei jogando por que raven, que bosta. Aí, eu tive outra. E, mano, um dia eu fui ver. E, na minha, tipo, eu tinha muito antigamente. No começo, quando eu criei essa conta, Eu juro que tinha um amigo com essas... Não um amigo, tipo, uma pessoa aleatória. Ele tava nos meus friends. Meus friends ali, amigos, né? Só que, mano, tava com o meu nome. E a minha skin, da minha primeira, Que acho que era, não lembro direito. Era jubiscreudo, sei lá. Jubiscreudo, alguma coisa. Jubiscreudo, Jake. Sei lá. Jake, pra quem não sabe por isso. Tem toda a minha conta que eu criei, tem Jake. É porque, como se fosse, tipo, como pode dizer. É, meu apelido nos jogos. Eu gosto de colocar Jake. Meus amigos... Ai, ai. Aí eu não tive a minha segunda conta. Eu não lembro qual era. Sei lá. Jake, underline, um monte. Não, não era Jake, não. Acho que nem tinha. Esse daí não tinha Jake. Ou tinha. Eu já não lembro direito. Jake, underline, um, dois, três, quatro. Sei lá. Na real, não lembro. Sério, isso eu nem lembro qual é o nome dela. Isso não existe. Eu não sei se vão tentar pensar. Jake, underline, um, dois, três, quatro. Sei lá, não sei nem se realmente era. Não sou o cara que faz não pular lá no teto, virar uma minha aranha. É. Tô bom no parkour, viu? Olha. Olha lá. E, mano! Tô me empurrando. Que sacanagem. Ah, mano. Vamos se ferrar. Caraca. Seus bostos. Que isso, mano. Ficar me empurrando aí na hora do parkour. Vou ver se eu consigo mostrar o novo mapa que chegou aqui pra vocês. Aqui, 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 ó, por favor, vem. Sailor's Domain 2. É. Sailor's Domain 2. É meio complicado de falar esse mapa, porque, né? Mas, é, eu sei. Quero muito mostrar esse novo mapa pra vocês, porque ele é interessante pra camber, legal. E acho que minha porcentagem tá bugada. Tô com 0% de tias de seu bear. Eu tô com... Era pra estar equipado o Silver Squad. Pode ir. Agora sim, tá. Meu Deus. O urso deve pegar o sobrevivente. Eu tô FK! Mano, olha esse sempre que eu nunca vi na vida. Olha esse berceborg de Natal, mano. Infelizmente, eu não consegui mostrar o mapa, porque, né? Tem uns retardados aqui no serve. Que, infelizmente, são burros o suficiente pra não voltar no novo mapa. Então, não vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar ele. Tchau! Tchau!